Alexandre Luiz Del Antônio e Fernando Moreira Esteves foram presos em flagrante pela Polícia Militar. Com eles, os policiais encontraram o produto do roubo, bolsas das vítimas que tinham acabado de assaltar. A dupla usava esta moto sem placa para não ser identificada pelas vítimas e pegos pela polícia. Mas hoje isso não adiantou. Com a prisão desses dois assaltantes, a Polícia Militar teve certeza do que antes era apenas uma suspeita, de que a dupla agia sempre na região da Ilha de Santa Maria, ali pela Avenida Beiramar e também aqui no Horto. E que em cerca de uma hora, de cinco horas da madrugada, seis horas da manhã, costumavam assaltar de cinco a dez mulheres. Todas que saíam de casa e estavam indo para o trabalho. Hoje, em dez minutos, assaltaram três. Já tem três vítimas. Três, sim, vítimas já estão aqui, fora outras pessoas que não registram queixo, não registram fato. A dupla também seria responsável por arrombar uma casa em Santa Maria e levar até os capacetes, pelos quais foram reconhecidos hoje. Levaram móveis, eletrométricos. Pelo menos quatro mulheres assaltadas hoje compareceram à DPJ de Vitória para recuperar as bolsas, prestar queixa e reconhecer a dupla. A balconista Maikele conta que foi assaltada pelos dois hoje, às cinco e vinte da madrugada, no ponto da Avenida Beiramar. Eles passaram de moto e achei estranho, tive uma pessoa atrás de mim. Aí eu peguei, estava andando normalmente, aí eles pegaram, parou, um parou com a moto, a moto parou, e um vieram na minha direção e falou, passa tudo, passa a bolsa que você tem. Peguei e passei a bolsa, ele vira e passa o celular. Aí eu peguei e falei, não tem um celular, moço. Logo depois, a dupla assaltou, na sequência, a operadora de atendimento e essa diarista. A violência sofrida logo cedo deixou as duas apavoradas, que elas nem quiseram aparecer. O cara falou, passa, 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 e não olha para trás, senão eu vou atirar. E estava simulando que estava com alguma coisa, lógico que eu não ia reagindo. Passei tudo e saí correndo, mas foi horrível. Me dá bolsa, me dá bolsa. Aí eu falei com ele assim, eu não tenho dinheiro não, moço, eu estou indo trabalhar, pelo amor de Deus. Aí eu dei uma paradinha, olhei para a moto assim, ele falou, não adianta anotar a placa não, porque não tem placa não. A suspeita é que em pouco tempo, mais de 50 mulheres foram assaltadas por eles. A polícia pede a quem foi vítima de Alexandre e Fernando que prestem queixa no DPJ de Vitória. Estaria ajudando a mantê-los presos e recuperar até o material dessas vítimas. Estaria ajudando a mantê-los presos e recuperar até o material dessas vítimas.